A Ti eu canto glória, aleluia, 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 aleluia. Abra a tua Bíblia no livro de Lucas capítulo 15 versículo 11 em diante, vamos fazer uma leitura, quem encontrou diga amém? Vamos ler, acompanhe comigo, e disse, um certo homem tinha dois filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai dá-me a parte da fazenda que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda, e poucos dias depois o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou sua fazenda, vivendo dissolutamente, e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades, e foi e chegou-se a um dos cidadões daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas, em algumas traduções está escrito alfarrobas, que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada, e caindo-ei em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai, tem abundância de pão, e eu aqui pereço de fome, levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e direi, pai pequei contra o céu, e pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores, e levantando-se, foi para seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço, e o beijou, e o filho disse, pai pequei contra o céu, e pequei perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho, mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestí-lo, e põe-lhe um anel na mão, e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegramos-nos, porque este meu filho estava morto, e reviveu, tinha-se perdido, e foi achado, e começaram a alegrar-se, e o seu filho mais velho, estava no campo, e quando veio, chegou perto de sua casa, ouvindo a música e as danças, e chamando-os dos servos, perguntou-lhes, que era aquilo? E ele lhes disse, veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo, mas ele se indignou, e não queria entrar, e saindo o pai, instava, insistia com ele, mas respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo, há tantos anos, sem nunca transgredir, o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito, para alegrar-se com os meus amigos, vindo porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhes o bezerro cevado, e eles disse, filho, tu sempre estarás comigo, e todas as minhas coisas, são tuas, mas era justo alegrar-nos, e regozijar-nos, porque este teu irmão, estava morto, e reviveu, tinha se perdido, e foi achado. Senhor meu Deus, esta é a tua palavra, lhe peço meu pai, que através da minha vida, Deus, a tua igreja, seja alimentada, fortalecida, que o teu Espírito Santo, esteja me conduzindo, Deus, na direção que cada um aqui precisa, que a tua palavra fale grandemente nos corações, usa-me Senhor com o teu instrumento, que o meu eu diminua, e o Senhor tome forma, em nome de Jesus. Eu estava olhando para esta palavra, e eu me coloquei no lugar do pai, já imaginou esta situação? E eu acredito que no nosso meio, tem algumas pessoas aqui, que tem o seu filho distante, que neste dia, nesta data de comemoração do dia dos pais, você não viu o seu pai, ou você não viu o seu filho, então ficou faltando alguma coisa, muitos aqui como eu, talvez não tenha pai mais, porque Deus o Senhor já recolheu, mas não quer dizer que neste dia, a gente passe, sem pensar no pai, eu recebi, hoje, inúmeras mensagens, do dia do pai, mas não pude desejar ao meu pai, o que me desejaram, mas eu sou feliz, porque todas as mensagens que eu recebi, foram de pessoas que me consideram como o pai, mas isso não me confortou por completo, mas me trouxe alegria, e eu fico imaginando, você pai, aqui nesta noite, que tem o seu filho, e está distante, e talvez você não recebeu, o que você esperava, porque todos nós temos uma expectativa, por mais que a gente, não tenha toda a ligação, mas a gente espera sempre alguma coisa, hoje, por engano, ganhei uma camisa do Corinthians, quase que eu potei fogo, a reação foi essa, mas logo depois, isso era um engano, aí eu recebi a camisa certa, está vendo? Tem gente glorificando, mas foi uma pegadinha, que eu recebi como pegadinha, evidentemente, porque se meu gerro fala um negócio desse comigo, nunca mais ele entra em casa, mas foi legal, mas ao mesmo tempo, não supriu essa falta, eu olhando para esse texto, eu imaginei, eu me coloquei no lugar deste pai aqui, o pai que era uma pessoa bem de vida, o pai que era uma pessoa rica, vamos dizer assim, de repente o seu filho, ele, chega para o pai e fala assim, pai, me dá metade, me dá a minha parte na herança, esse filho, ele foi pedir a herança para o pai, ele queria gastar a herança que era dele, antes do pai morrer, o que Deus falou comigo? Que nesse momento, esse jovem, ele queria que o pai dele estivesse morto, para que ele pudesse tomar posse da herança, olha o desejo que estava no coração, desse jovem, e isso às vezes tem acontecido, a gente tem visto na televisão, filhos matando os pais, para ficar com herança, marido matando as esposas, para ficar com o seguro, então isso não está distante de nós, isso que está escrito aqui, de alguém pedir uma herança, mesmo o pai estando vivo, não é algo assustador, mas é real, ao invés de honrar o pai, ao invés de falar, pai como é bom estar vivo, como é bom estar perto do Senhor, porque o pai nos oferece grandes coisas, e ele tinha dois filhos, um que ficou em casa, e o outro que foi embora, mas aquele que ficou em casa, a gente não vê falar nada dele, a única coisa que ouviu desse filho, que ficou em casa, o mais velho, é reclamando, porque ele não tinha recebido nada do pai, isso às vezes acontece, na nossa vida, porque às vezes nós estamos dentro da igreja, e falamos assim, eu vejo um testemunho, eu vejo outro testemunho, pessoas falando que Deus fez, que Deus, e na minha vida não fez, porque muitas vezes, a gente não pede com a fé, que nós queremos, na parte de Deus como pai, se nós, a palavra de Deus diz, que nós, se nós buscarmos, com uma agulha no palheiro, e achar agulha no palheiro, é difícil, quem já teve um paió, alguém já sabe o que é paiol? Né? É um lugar, onde lá no sítio, que descarrega todo o milho lá dentro, é guardado todas as espigas de milho, que colheu, dentro desse paiol, e se perder uma agulha lá, Jesus, não sei se acha, mas a palavra de Deus diz, que nós temos que procurar, como se procura, uma agulha no palheiro, cheio do lugar de palha, e palha nos remete a trigo, nos remete a palha de milho, uma agulha para se esconder, numa palha dessa, mas nós temos que buscar isso, com toda a intensidade, o Senhor diz que nos dá, o interessante é que o pai, na história, ele ficava talvez, olhando para a estrada, como o pai, às vezes, fica olhando para o telefone, como o pai, às vezes, fica olhando, na porta da casa, irmãos, nesses dias de festas, que está tendo na exposição, aqui em Bauru, quantas mães, às vezes, foi dormir de madrugada, esperando para ver, se o seu filho, chegasse bem em casa, não é verdade? Enquanto o filho, ou a filha não chega, o pai e a mãe não dormem, o pai até dorme, mas a mãe não dorme, eu fiquei olhando para esse pai, ele estava olhando para a estrada, eu comecei a imaginar, me colocar no lugar desse pai, a esperança que o filho voltasse, a esperança que o filho pudesse, eu não sei se esse pai orou aqui, dessa forma que eu vou falar para você, mas, a oração talvez, fala assim, Deus, tire todo o dinheiro dele, para que ele volte logo, irmãos, enquanto o filho, aqui nessa história, tinha dinheiro, ele viveu longe do seu pai, ele viveu longe da proteção, ele viveu de longe, de tantas coisas, que o pai tinha para oferecer para ele, até para aquele que ficou lá em casa, o filho mais velho, se ele tivesse pedido para o pai dele, pai, seguinte, eu quero fazer uma festa com meus amigos, qual novilho que eu posso matar? O pai ia falar aquele, porque foi isso que foi dito, tudo que eu tenho é seu, é herança, o filho podia pedir, o que o pai não queria, é que os filhos saíssem de perto deles, a palavra de Deus, ainda diz uma coisa bem clara, que eu tinha deixado lá para o final, em Gênesis capítulo 2, 24, olha o que diz lá, presta atenção no que eu vou falar, Gênesis capítulo 2, 24, e talvez seja, sirva para você jovem, que está tendo algumas ideias aqui, porque o jovem, sempre cheio dessas ideias, morar sozinho, depois que casa tem filho, quer voltar para a casa do pai, aí já é tarde, mas não dá, não é? Gênesis 2, 24 diz, portanto, deixará o homem, em algumas traduções, o varão, o seu pai, e a sua mãe, e apegar-se a sua mulher, e serão dois, os dois, uma só carne, deixará, o filho só deixa a casa do pai, por causa do casamento, ninguém vai embora de casa, biblicamente dizendo, se não for por esse motivo, honrar pai e mãe, como diz um dos mandamentos, é falar pai, o senhor primeiro, o senhor tem a preferência, honrar pai e mãe, traz dias longos, prolonga-se a vida, vive 50, 60 anos, 90 anos, mas se não honrar pai e mãe, os dias são abreviados, tira, o tempo de vida, quantas vezes, pai não, filhos não respeitou o pai, e foi para um lugar, e o pai, teve que ir lá reconhecer, no IML, Instituto Médico Legal, quantas vezes, já não aconteceu do pai, o filho demorando, atrasando, amanheceu o dia, em outro lugar, não apareceu, não deu um telefonema, o pai liga, pronto socorro, vai na polícia, já vi pai, que foi até no IML, para ver se o filho estava lá, e as pessoas falando, calma pai, ele vai aparecer, preocupação do pai, essa é a nossa preocupação, essa é a preocupação, de Deus com a gente também, onde está minha filha, onde está o meu filho, não que Deus não saiba, mas o que Deus quer, é que nós estejamos fazendo, a vontade dele, quantos pais aqui, não receberam, a visita dos filhos, na volta do filho, quando ele resolveu voltar, ele não queria, nem ser filho mais, ele queria ser só servo, ele queria ser um trabalhador do pai, mas Deus fala na palavra dele, e nos traz esse entendimento, que ele nos chamou, para ser servo, servir a ele, mas como filho de Deus, Deus, esse pai aqui, quando recebeu o filho de volta, ele não queria ele como empregado, ele queria de volta como filho, e que mãe aqui, que é o seu filho, e que pai aqui, que é o seu filho, voltando como escravo, não, quer que volte como filho, reconhecendo como filho, trabalhando ali, com a família, junto, como filho, Deus nos quer como filho, ele não nos quer, como, simplesmente, um servo, um empregado, não, e quando o pai recebeu, ele falou assim, pai, eu quero só trabalhar para o senhor, eu não quero, ser seu filho não, ele já foi, nem o pai, nem ouviu direito, porque já viu, o filho voltando, o filho reconhecendo, e o pai se alegrando, falou assim, está tudo certo, está tudo certo, eu só quero que, traz o anel, mata o novilho, o pai estava preocupado, em se alegrar, isso, é que Deus, quer fazer com a gente, e quando a gente, voltar para ele, Deus vai se alegrar, o pai se alegra, o filho que está distante, quando chega, e faz uma festa, brinca, se abraça, se agarra, isso, é o que o pai, espera de um filho, isso, é o que o filho, tem que fazer com o pai, nessa noite, você está na presença, de um pai, talvez o seu pai, não esteja aqui, o meu pai, não está mais aqui, mas nós estamos, na presença de Deus aqui, e você sabe, do amor, que esse pai, que é Deus, tem por nós, tem por você, a ponto de matar o filho, é um amor, muito grande, às vezes a gente, eu não, eu vou falar de uma família, aqui em Bauru, que ela tinha, tanto problema, com os filhos, que ela, arrumou a mudança, colocou dentro do caminhão, os filhos na casa, vendo o pai e a mãe, arrumar a mudança, pois a mudança, no caminhão, mudou para outro lugar, na cidade de Bauru, e não levou, os filhos, por causa, de dependência química, a ponto de os filhos, brigarem, jogar a mãe, por cima do muro, um dos filhos, tentou matar a mãe, o outro, interviu, ele levou a faca, para dar uma facada na mãe, o outro, ficou com medo, de ele matar a mãe, segurou na folha da faca, no corte da faca, adivinha o que aconteceu, o outro puxou, a mão do menino é assim, agora, esse que está assim, se tornou um dependente também, e a mãe, saiu de casa, e largou os dois filhos, não sabe onde está, aí a gente, começa a perceber, a que ponto, chega um pai, uma mãe, de fazer algo, a loucura, como que está, a cabeça dessa mãe, mas essa mãe, quando o filho, era pequeno, e ela tentava, repreender o filho, o filho, fazia, birra, chorava, e ela falava, mexe lá, um dia a polícia, vai te prender, você vai ver só, você vai preso, a polícia vai te levar, você vai ver, você não tem jeito, não é só a polícia, que dá jeito, é esses filhos, que eu estou falando para você, é o jeito, que eles estão agora, a palavra, se cumprindo, quando nós olharmos, para os nossos filhos, como pais, vamos dizer, esse filho aqui, meu filho, tira nota 8, na escola, é pouco para o seu potencial, tira 10 na escola, é pouco, você pode manter todas, só tem uma, duas, você tirou 10, você pode tirar 10 em tudo, você pode, se você quiser, você pode, porque nós podemos, fazer muito mais, é que as vezes, nós nos contentamos, com pouco, quando Deus nos promete o céu, nós nos contentamos, ficar bem nessa terra só, esse menino, ele queria se dar bem, só nessa terra só, ele queria ter a vida dele, e nós não vamos, conseguir ter vida, se nós estivermos, longe daquele, que tem, como propriedade, o dono da vida, nós não vamos ter vida, longe de Deus, nós não vamos, conseguir viver, longe de Deus, quando o filho, estava voltando para casa, o pai, estava oferecendo, para ele casa, casa, Deus falou para mim, olha, quando você fala de casa, para a igreja, fala que casa, traz segurança, olha como que, traz segurança, quando você vai dormir, você deixa a porta aberta, por que não? porque você quer se sentir seguro, casa traz segurança, e era o que o pai, estava oferecendo, filho, é isso que o pai, quer oferecer para nós, segurança, segurança, é isso que o nosso pai, tanto da terra, quanto do céu, quer nos oferecer, segurança, outra coisa, que o pai, queria oferecer, comida, alimento, o novilho, sustento, o Senhor, quer nos sustentar, com sua palavra, o Senhor, quer te sustentar, para que eu e você, estejamos em pé, meu irmão, eu conheço pessoas, trilhardárias, onde Deus me colocou, para trabalhar, eu trabalhei com pessoas, que tinham muito dinheiro, como gerente de banco, e eu via, os pais, emitindo cheques, e mais cheques, para cuidar do filho, em casa de recuperação, pagando contas altas, do filho, porque ele sentava, na minha mesa, para pedir baixa, da aplicação, dinheiro, não quer dizer, aqui, como está dizendo, sustento, mas o Senhor, quer nos dar, um alimento, que sustente, contra as coisas, que o mundo oferece, uma pessoa, que não é sustentada, pela palavra de Deus, toda semana, ela está no 1,99, procurando alguma coisa, para comprar, porque tem uma necessidade, de comprar, você já entrou no 1,99, e ficou andando, corredor para o corredor, para ver se encontrava, alguma coisa, que você queria, eu já fiz isso, já falei várias vezes, eu fui lá, comprei uma mãozinha, uma mãozinha assim, cabinho de madeira, desse tamanho, olhei, falei, legal esse negócio, acho que vou fazer, um investimento, e fui, e a mulher, não me deveu, era 1,99, eu dei 2 reais, ela não me deu o troco, eu me senti lesado, cheguei em casa, falei, vou deixar essa mãozinha aqui, porque eu pensava com ela, o dia que eu estiver tranquilo, enfio por dentro da camisa, e costa as costas, perdi a mãozinha, perdi o investimento, não usei uma vez sequer, então, quando ele fala de sustento, o senhor nos dá alguma coisa, que realmente, a gente não vai precisar de outras, o que Deus está nos dando, o que Deus sempre vai nos dar, é algo que nós não vamos precisar, é sustento, ele vai te sustentar em pé, ele vai te manter em pé, outra coisa, quando Deus ofereceu, quando o pai ali ofereceu roupa limpa, ofereceu as roupas, é lembrando aquilo, que roupas brancas, é o que o senhor vai nos oferecer, roupas alvas, branquinhas, roupa, é que nos esconde as vergonhas, roupa, é aquilo que nos traz cuidado, meu irmão, quer ver uma coisa, como que roupa é cuidado? Quando você saiu de casa, você falou assim, deixa eu ver qual que eu vou pegar, fechou o olho assim, é vai ser essa aqui, e com essa calça aqui, e com esse sapato aqui, vou ver o que eu vou vestir, foi assim que você escolheu? Não, pegou a roupa, as mulheres, será que alguém já me viu com ela? esse sapato, cuidado, ali a palavra de Deus ministrou que roupa é cuidado, quando ele vestiu aquele homem, ele não estava vestindo uma pessoa, ele estava vestindo um filho, e Deus nos vê como filho, Deus quer nos dar vestes espirituais, para que nos guarde, para que nos mantém ali limpos, vestes, me trouxe o coração de falar para você, que é o cuidado, a roupa é o cuidado, ele ofereceu ali também, nessa casa, água e luz, o essencial para a vida, quando ele fala de água e luz, aonde que se sobrevive, sem água, e sem luz do sol, aonde se sobrevive? o que se sobrevive, o que se sobrevive sem água, e sem a luz do sol? não se sobrevive, Deus então estava aqui, com essas duas coisinhas, oferecendo o essencial para a vida, nós não sobrevivemos sem isso, tem algumas pessoas, que até vivem alguns dias na França, as pessoas vivem uma semana sem tomar banho, só passando perfume, queima Jesus né? aqui no Brasil não dá, aqui no Brasil, se você chegar no final da tarde, ir para a aula, e a hora que você levantar o braço, assim para falar, professor posso falar? o menino do lado já cai desmaiado, final de tarde, ônibus voltando para casa, não é muito diferente, aquele calorzão do dia, você sabe assim, aquele perfume sete anão, já tem uns nove mortos, aquela pizza embaixo do braço, quem passa por ali, acaba tomando um banho, antes de chegar em casa, não, nós não sobreviveríamos sem água, não dá, e sem luz, meu irmão imagina, se você chegar de noite, não tem luz, não tem nada, a casa ia estar limpa todo dia, não é? não dá para ver nada, Deus nos promete isso, quando o pai trouxe o filho para casa, ele estava aproveitando isso, e mais uma coisa, amor, amor eu vejo como proteção, irmãos, vou falar um negócio de verdade, quer ver uma mulher brava, valente, é mexer com o filho dela, e eu vou contar uma história para você, o que aconteceu, eu resolvi um tempo atrás, mexer com o filho de uma galinha, um pintinho, galinha, de cima da caixa, ela tinha assim, 40 centímetros, com mais 10 de pescoço, com mais uns 8 de bico, eu resolvi lá no sítio, meu pai tinha feito uma cerca de arame farpado, novinho, quatro fios, tem, dá para tocar baixo, e a minha mãe falava assim, nenê, vai vendo, nenê não mexe com a galinha, ela está de pintinho novo, e ela é brava, pai não acredita né, a gente não acredita na mãe, não acredita no pai, lá vai eu, vai, a hora que eu peguei o pintinho, que ele fez pio, eu saí numa desabalada carreira, a galinha não me pegou, mas eu fui passar pelo meio da cerca novinha, abri uma corte desse tamanho aqui ó, que parecia uma tatuagem de um caracol, e a hora que eu cheguei lá em casa né, chorar, minha mãe falou assim, se você chorar, você vai apanhar em cima, quem nunca ouviu isso, se chorar, você vai apanhar em cima, engole o choro, cheguei lá, quase raspando a perna assim, o que foi filho? Nada, e o medo de contar que, tudo começou por causa de um pintinho, o que que eu aprendo com isso? Que coisa pequena pode levar a coisas, grandes e sofríveis, coisas as vezes que parecem inocentes, um pintinho, o que que um pintinho pode fazer para alguém? O que que um pintinho pode? O pintinho não, mas a cerca de arame farpado estava lá, se eu pudesse ser mágico, sai da frente, mas não dá, tem coisas que não vai sair, é por isso que nós temos, temos que valorizar os conselhos, os conselhos, o pai aqui, eu acredito que em todo o tempo, deu bons conselhos para esse filho, porque o mais velho estava lá, o mais novo que tentou se aventurar, e no final das contas, ele estava com desejo de comer comida de porco, já imaginou você sentir o desejo? não que você seja palmeirense, peraí, não é longe disso, não, tem muitos porcos nesse quesito, que comem churrasco maior que o outro, mas não é nisso aí não, estou falando do porco, porco, sente o desejo de, imagina você sentir vontade de comer lavagem, alfarrobas, era uma, umas, umas vagem, que somente as pessoas muito pobres, que acabavam comendo isso, e essa comida era para porco, se o porco comia, o ser humano também podia comer, mas isso era somente os pobres, os mais pobres, que acabavam comendo isso, porque não tinha outra coisa para comer, e ele sentiu o desejo de comer isso, quando colocou a comida no coxo do porco, ele sentiu esse desejo, mas na casa do pai dele, os empregados comiam do melhor, na casa do nosso pai, do seu pai, quantas vezes mãe não tirou de sua boca, para dar para o filho? Isso acontece, as mães às vezes se privam daquilo que ela pode, para deixar para o filho, hoje mesmo eu estava sentada na cadeira, da cadeira da cozinha, e olhei para o chão e eu vi, a cachorrinha, eu tenho duas cachorrinhas em casa, meu não, é da Silvana, e ela, a cachorrinha com quase dois anos já de idade, a mãe cuidando dela, lambendo a orelha, cuidado, amor, os animais nos ensinam, os animais nos dão uma lição, os animais estão dizendo para nós, como é que nós devemos fazer? Outra coisa que aconteceu, o filho, recebeu o melhor, quando ele recebeu a herança, ele recebeu o melhor, mas ele fez mau uso daquilo que ele recebeu, nós estamos fazendo um bom uso daquilo que nós estamos recebendo, principalmente de Deus, deixa eu falar um negócio para você, se você fizer uma oração, uma campanha, um propósito com Deus, Deus pode te dar aquilo que você está pedindo, mas para você manter isso que você pediu, já não depende mais de Deus, depende de você, eu posso receber o melhor emprego, mas se eu não fizer o que é certo nesse emprego, o patrão pode me mandar embora, porque eu não sirvo para o trabalho lá, Deus pode nos dar o que nós pedimos, mas para nos mantermos nesse lugar, não depende mais de Deus, depende de nós, o nosso trabalho, é algo que Deus nos concedeu, mas para que a gente venha nos manter, nós devemos estar fazendo sempre, a vontade do Senhor, usou herança de maneira errada, o que esse jovem recebeu, era chamado de herança pelo pai, e por ele, essa herança, essas bênçãos, se tornou destruição, dar coisas aos filhos, olha pai, que coisa interessante, dar coisas aos filhos, antes da hora, pode trazer destruição para o pai, pode trazer problema para o pai, pode trazer situações difíceis, dar coisas antes da hora para o filho, às vezes a gente tem vontade, de dar um presente bom para o filho, mas será que o filho, vai receber isso como presente, ou isso vai destruir a vida dele? Nós devemos como pais, pensar nisso, esse filho foi orientado, mas resolveu fazer, o seu próprio caminho, e o pai, queria ele de volta, eu acredito que esse filho que voltou, jamais ele vai pensar, de ir embora de novo, e esse filho que voltou, vai estar falando para o outro, assim, ei, ei, não reclama não cara, você não sabe como é lá fora, negócio lá, comida de porco, não vai não, eu fiz um monte de coisa lá, mas se eu pudesse voltar atrás, fazer, quantas vezes a gente não, depois que cometeu um erro grande, na nossa vida, a gente não tem vontade de falar assim, olha, tem condições de apagar? eu posso voltar atrás, para que isso não, não seja, real? Quantas vezes você não acordou de noite, e falou assim, teve um sonho terrível, e não falou assim, Senhor, obrigado Senhor, porque era um sonho, porque estava muito ruim, eu já tive sonhos assim, sonhos que você não vê a hora de acordar, e quando acordou, você queria saber se era verdade, se você estava acordado, se aquilo era, era real, era só um sonho, esse menino, ele viveu uma realidade, e a palavra de Deus, vem para nos orientar, para nós, como filhos, tratarmos diferente, os nossos pais, porque pais, abrem mão de si, para ajudar o filho, tem um ditado popular, que diz, que doze filhos, um pai, cria doze filhos, e doze filhos, não cuida de um pai, como que isso pode acontecer, como que isso pode se tornar realidade, pode, o filho mais velho, vivia dentro da casa, mas não tinha relacionamento com o pai, se ele tivesse tido relacionamento com o pai, ele ia ver o pai triste, ele ia ver o pai ali, cabeça baixa, olhando para a estrada, e falar assim, pai, o que você tem? Ah, eu estou pensando no seu filho que foi, ele não tinha essas conversas com o pai, a gente dá para entender claramente, porque se não, ele ia ficar surpreso, ai agora o meu pai vai ficar feliz, porque o filho, o meu irmão voltou, mas o filho não estava, parece que não tinha um relacionamento com o pai, e quando o pai voltou, o filho voltou para o pai, ele se sentiu enciumado, quando nossos filhos chegam em casa, a gente não fica bem, fica tranquilo, descansa, assim aconteceu com esse pai, assim eu quero e peço que em nome de Jesus, Deus trata você, que nessa noite eu acredito que Deus está feliz com você, porque você está na casa do pai, o pai nessa noite está fazendo festa, porque pai é todo dia, mas hoje é uma comemoração diferente, pai amigo e companheiro, era o tema de ontem, o pai atendeu o primeiro pedido do filho, qual foi o primeiro pedido do filho pródigo? Dá-me a herança, o pai atendeu o primeiro pedido, mas o segundo pedido do filho, ele não atendeu, e o que que ele não atendeu? pai, eu quero ser o seu servo, ele falou assim, filho, jamais vai ser servo, você vai ser meu filho, traga o anel, Deus não quer que você seja escravo, Deus quer que você seja filho, e você nessa noite, eu declaro em nome de Jesus, você é filho de Deus, guardado pelas mãos do Senhor, em nome de Jesus, Deus se chamou para filho, ser filho, co-herdeiro, co-herdeiro quer dizer, herdeiro junto com outros, uma herança que é de mais alguém também, co-herdeiros de Deus, tudo que é de Deus é nosso, não é só meu, não é só seu, tudo que é de Deus é nosso, é de todo o povo do Senhor, agora eu vou ler o último versículo, Gênesis 2,24, deixará o homem, pai e mãe, unir-se a sua mulher, quando é que o filho ou a filha, deve deixar o pai? Só no casamento, então que sirva para nós, que sirva para mim, sirva para você, filhos, jovens que estão aí na galeria, só deixe os seus pais, e que está aqui também, só deixe os seus pais, quando você se casar, não saia por aventura, porque a palavra diz, que nós devemos honrar o pai e mãe, para que prolongue nossos dias, para que a gente viva mais, e também, deixar eles somente quando for casar, eu estou falando isso, porque Deus me incomoda a dizer, porque tem jovens aqui, já fazendo planos, quando eu tiver 18 anos, eu vou fazer não sei o que, não sei aonde, volto não sei quando, já tem jovens fazendo plano, e morar sozinho, planos que eu vou falar, quando eu tiver 18 anos, quando eu tiver minha casa, eu vou morar sozinho, aí eu vou poder chegar a qualquer hora, esse filho pródigo, também queria voltar para casa a qualquer hora, irmãos, jovens, você quer morar sozinho? vou dar uma dica para você, pai, se o seu filho quer morar sozinho, vou dar uma dica para o pai agora, o filho que quer morar sozinho, ele tem que lavar a roupa dele, vamos começar hoje, filho que quer morar sozinho, tem que lavar a louça, começa hoje, filho que quer morar sozinho, tem que passar a sua própria roupa, começa hoje, filho que quer morar sozinho, tem que fazer a sua própria comida, ei, começa hoje, posso ouvir um glória a Deus dos jovens? Silêncio total, jovem que quer morar sozinho, tem que pagar a conta de luz, começa hoje, jovem que quer morar sozinho, tem que pagar a água, começa hoje, jovem que quer morar sozinho, tem que fazer o mercado, começa hoje, posso ouvir um glória a Deus dos jovens? Tudo mudo, tudo mudinho, irmão, quer ter liberdade, quer fazer tudo sozinho, faz hoje, vai sustentar a própria casa, sustenta agora, é essa que está aí, jovem que quer morar sozinho, paga aluguel, começa hoje, tem jovem falando assim, nunca vou casar, jovem chega em casa hoje, tem roupa lavada, casa limpa, roupa passada, comida na mesa, e ainda reclama assim, é mãe, ovo de novo, outro já fala assim, frango outra vez mãe, daqui a pouco vou criar a pena, quero ver depois, eu vou comer na sua casa, quero ver se tem bife todo dia, depois que casa os jovens, eu nunca vi um jovem tão apaixonado por salsicha, gente, depois que casa, nuggets, nuggets, miojo, gente, jovem, sabe, esse filho tentou se aventurar, aventura você também, começa uma aventura dessa, mas sem sair de casa, começa de casa, uma revolução, pai, é o seguinte, final do mês, conta de luz e água aqui, me dá a lista do mercado, que eu não quero conversa com o senhor, eu compro, tem algum jovem aí, que pode dizer um amém, cri, 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 não tem jovem nessa igreja, interessante isso, amém irmãos, os pais podem dar um amém assim, os jovens podem dar um amém, hoje não vem jovem, hoje não vem, era isso que eu tinha preparado irmão, justamente para que os jovens percebam que precisa, ser jovens, e saber, tudo isso que falei, é para os jovens saberem que os pais fazem, e às vezes, não é visto e não é valorizado, então, parabéns, pais, vocês são guerreiros, gigante, fortes, e, fique tranquilo, seus filhos estão olhando para você, e você, é um legado que está sendo deixado para eles, isso que foi pregado aqui, tem jovem anotando aí, falando assim, ah, como meu filho nasceu, eu vou falar isso para ele, amém? e aí, e aí, Obrigado.